E aí, senhores? Estamos aqui para mais um videozinho super demais e hoje para falar do que? Da treta, né? Vamos falar essa da treta. Max Titânio vs. Ironberg, finalmente. Mas é uma treta mesmo? Não é uma treta, é só uma confusão, é só uma discussão. É tudo armado. Ah, isso aí? Bom, tá aí jogado no ar. Mas o que acontece é o seguinte. Quem tá no meio sabe de diversas coisas que vocês ainda não sabem e, principalmente, sabe de muitas das coisas adiantado. E aí eu queria deixar uma posição aqui para vocês, que é a posição de que você precisa se inscrever no canal e deixar um like. É, você não é inscrito, cara? Qual é? Não vai se inscrever no canal não, cara? Tá de bobeira, velho? Então vamos lá, ó. Tá aqui. Olha só que divertido isso aqui. Canal do Ironberg, né, velho? Ó, nunca fui no Ironberg, tá? Nunca conversei com o Betão, não tenho contato. Também não tenho contato com o Renato e assim por diante. Olha aí que beleza. Mas eu tenho contato com uma série de pessoas que têm contato com esses caras, né? E a fofoca nas internas é muito mais forte do que essa que vocês assistem. Porque vocês assistem, na verdade, é a novela da treta. Vocês não assistem a treta. Eu estou afirmando. Vocês não assistem a treta. Vocês assistem a novela da treta. Porque a novela da treta é produzida, entendeu? É, o que vocês assistem é só o que eles querem. Só o que as pessoas querem que vocês assistam. E as pessoas que sabem de algumas coisas não falam. Porque envolve uma ética de trabalho, né? A gente não vai falar coisa que não deve aqui porque é o tal do negócio. Por exemplo, vamos lá. Que o Ironberg é do Betão? E eu, por exemplo, sei disso desde o dia 1. Desde que o Ironberg foi anunciado no dia 1, eu já sabia quem que era o dono. Mas vocês ficaram sabendo só agora, né? Vocês estavam enganados até então. E aí vem o pessoal. Ah, você pode falar o que você quiser desde que você não minta. É mesmo? Se eu falasse a verdade um ano atrás, sabe quem que ia rodar, né? Ó, olha quem que ia rodar. Por falar a verdade. Posso falar o que eu quiser desde que eu não minta? É sério isso? É sério que você acredita mesmo nisso? Pois é. Então, olha aí o canal. Olha que legal. O Betão veio para o centro, né? Esse aqui está atualizado, né? Porque aqui, ó. Pantera está aqui. Tenente está aqui. E olha onde é que o Renato veio parar, ó. Veio para o cantinho, cara. Será que ele gostou disso? Pois é. Ó, o Muzi está aqui também. Aqui, ó. O Eduard está aqui também. Então, tem treta ou não tem? Tem treta ou não tem? Bom, o que acontece? Fato é que houve uma discussão entre os caras. Houve uma cisão, certo? Então, muita coisa foi colocada na mesa. E aí começou a disputa de égos, né, cara? Aquele negócio todo. O que está sendo muito bom. E é isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, principalmente. Que o pessoal talvez não se está dando conta ainda. Que essa treta, essa treta aqui, ela está sendo ótima. Olha, eu queria parabenizar os envolvidos. Por quê? Os envolvidos não baixaram o nível. Ah, isso aí. Vocês estão de parabéns. Os envolvidos, pelo menos ainda, né? Espero que não baixe. Não baixem o nível, hein, senhores? Vamos manter esse negócio em alto nível. Porque do jeito que está, está excelente. Para quase todo mundo, né? Para todo mundo não. Quase todo mundo. Está excelente para a maioria. Porque os caras... Olha só. Vamos lá. Quantos brasileiros, quantos brasileiros, adultos, né? Não tem algum podre, um teto de vidro, alguma coisa assim na vida? Quantos? Alguma coisa próxima de zero, né? Alguma coisa perto de zero é a realidade, é a resposta dessa pergunta. E os caras, eles têm o poder de destruir a reputação um do outro. Mas para que você vai fazer uma destruição mútua se você pode ficar só ali no alto nível, na novela da treta? Muito melhor, né? Muito melhor. Porque olha só. Olha o que aconteceu. Deu-se a cisão aqui dos caras. E aí, olha como está sendo bom para a maioria. Agora, o Ironbag está sendo frequentado por diversas pessoas que antes não iam lá, tá? Estão produzindo conteúdos que antes não eram. Então, olha lá. A gente já entra aqui, por exemplo, olha lá. O Ramon estava lá de novo esses dias. Olha que show. Hood Boy, Lista Negra do Massal Contest, estava lá. Não é não? Estava lá também. Aqui, olha. Olha aqui. Léo Stronda, Lista Negra do Olímpico e do Massal Contest também. Betão se associando com uma galera. Vocês perceberam? Porque recentemente a Max estava meio isolada, né? Com a galera da Massal Contest ali e tal. E aí o Betão entrou para o time, mas a Lista Negra, cara. Ô, rapaz. Mas olha só. Por que está sendo bom? Porque, assim, nessa brincadeira a gente descobriu que a única grande marca a ter a Super Academia própria é a Growth. Mas a Integral já anunciou a deles lá. E a Integral, na verdade, o principal treinador da Integral, que é o Rocha, ele já tem a Super Academia dele. Entendeu? A Super Academia dele é mais roots, mais raiz. É. Lá com os postos de Meretriz e tal. Com certeza. Mas, né? Eles ainda... Tem essa aí. Fica em Campinas. E eles ainda vão fazer a deles. A Dark Room, né? Que chama. Acho que é isso. E, véi, nessa brincadeira agora, a Max se viu obrigada a fazer também. Provavelmente não vai ser aquela monstruosidade de tamanho como era o Ironberg. Vai ser menor, mas condizente com uma academia para atletas de uma marca. Não tem por que ser academia tão grande assim. O Ironberg é mais a cara de uma academia comercial. Então, olha como foi positivo. Primeira coisa. Uma super academia passou a ser aberta ao público e, mais do que isso, ela passou a ser de convívio coletivo, né? Conforme o Betão zoa. Acabou a ditadura da Ironberg. Acabou o monopólio. Então, isso é muito bom. Outra. A Max fazer mais uma super academia é ótimo também, cara. É ótimo. Quanto mais super academias tiverem aqui no Brasil, é melhor. Até pouco tempo atrás tinha nenhuma. Entenderam? Então, agora está se formando várias super academias, o que é muito legal. Fortalece o mercado de equipamentos. Uma série de marcas de equipamentos brasileiros estão passando a produzir equipamentos de altíssima qualidade. Isso antes a gente não se via. Tinha marca que era ruim e agora está top. Entendeu? Porque os caras agora têm uma clientela diferenciada. O valor dessas máquinas de alta qualidade está caindo. Eu tenho academia, eu posso falar. Entendeu? Eu posso falar assim, por exemplo, use o cupom Jason. O cupom Jason ganha desconto, Oficial Farma, Groove Suplementos também. E na loja Maromba e na Metamorfose Brasil. Onde você for, o cupom Jason está rolando. Usa lá, velho. Usa lá que você não vai se arrepender e vai ganhar desconto. Pois é. Então, velho, esse tumulto aqui, enquanto ele ficar nessa de um querendo mostrar mais trabalho que o outro. Porque olha para você ver se não é isso. Por enquanto, está basicamente um querendo mostrar que faz mais do que o outro. Pô, isso aí é excelente, velho. Excelente para todo mundo. É bom para todo mundo que haja uma disputa. Olha para você ver como concorrência é um negócio bom. Que haja uma disputa entre grandes players do mercado, disputando quem é que faz mais. Quem é que faz o maior projeto? Quem é que patrocina mais gente? Quem é que, sei lá, ganha mais campeonato, classifica mais para a Olímpia? Eu só estou vendo vantagem, cara. Só estou vendo vantagem. O que eu não vejo sentido é a galera reiteando os caras. Entendeu? Indo lá te falar mal e tudo mais. Por quê? Porque, conforme eu falei, eles não baixaram o nível. Você viu ataques diretos? Os caras fazendo acusações pesadas um para o outro. Um querendo assassinar a reputação do outro. Eu não vi. Vocês viram isso? Não, né? Porque não tem. Então, pô, vamos respeitar também os caras, né, velho? Os caras estão fazendo, seguindo o protocolo da ética de trabalho ali. Você cutuca, você manda indireta, mas você não faz ataques pesados e pessoais, né? Isso aí que não pode acontecer. Porque a destruição mútua não é interessante para a gente. O que é interessante para a gente é isso aí, ó. Betão patrocinando os caras, a Max fazendo mais uma super academia, tendo um gasto insano mandando os exilados de Floripa lá, ó. Formou-se os exilados de Florianópolis, tá? O que é muito engraçado, porque aí você sai de uma Ironbag e vai para outra. A gente estava na dúvida, né? Se eles iam para Ironbag de lá mesmo. E foram, né? O Nescau já está treinando lá. Ele apareceu lá. Pô, esse autofoco está foda, hein, cara? Poxa. Bom. Então, está só alegria. Esse tumulto aqui está só alegria. E o que certamente o pessoal não te contou é que você está apenas vendo a novela da treta e sinta-se feliz por isso. Porque o dia que a treta em si for colocada na mesa, aí vai ser ruim para todo mundo. Não fique falando, ah, eu queria saber tudo. Não queira. Nem eu quero. Eu não fico perguntando. Sabe por quê? Porque é negativo. Você é só negativo. Não tem lado positivo nenhum. Nenhum. Zero. Zero lado positivo. Tem uma treta forte entre esses caras, certo? Entre as marcas todas. Seja a galera da Massa Contas. Por exemplo, o negócio de expulsar os caras, aí sim. Entendeu? Aí é baixar o nível, pô. Aí não, pô. Entenderam? Estava entendendo a diferença do que é você baixar o nível e o que é você manter ali? Então, está legal. Eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham que vai ser a manobra. O que o pessoal da Max vai realizar? Além dos exilados de Floripa, as demissões para compensar o negócio. Mas eles vão fazer ali um... O que eles vão... Porque alguma coisa vai ser feita, né? Os caras querem mostrar trabalho, né? Eles são a Globo, né? Eles são a Globo da Maromba, né? Tudo exclusivo e não se mistura e tal. E aí? O que eles vão fazer? Deixem nos comentários o que você achou. Dá o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu um abraço e até mais. Até mais.